Copos.com, quem tá em São Paulo já sabe, o Brasil inteiro tá conhecendo, aqui é presente com preço de atacado. O pessoal vem aqui pra comprar um presente, pra presentear a própria casa e paga o preço que o logista paga. São dois galpões, esse aqui é o primeiro, atravessando a rua, tem o segundo, olha que mesa aposta maravilhosa que você encontra aqui. São mais de 10 mil itens, vou convidar você passear pela loja. Você tá assistindo Sky agora? Eles entregam em todo o Brasil. Vamos passear pela loja. Entregam em todo o Brasil, dá pra comprar pelo site. Acompanhe nas redes sociais, no Instagram, copos.com oficial, tá? E aí lá você vai ter várias promoções de produtos que você compra e recebe em qualquer lugar do Brasil. Lembrando, aqui você encontra Murano, que é a parte de decoração. Tem também as taças Boêmia em cristal, no melhor preço do Brasil. E vamos passear pela loja, tem flores artificiais. No outro galpão lá a gente tem brinquedos de piscina, tem brinquedos pra criança, tem almofada, tem também a parte de cama e mesa. Olha, esses conjuntos, a Gamartan, é uma marca que você encontra na copos.com, kits incríveis de copos como esse que você tá vendo aqui. Agora, estão produtos pra churrasco no lugar certo aqui. Já que você tá aí pela Sky, lembrando, você vai ter 5% de desconto. Coloca lá SkyGazeta no cupom. Quer saber de preço e promoção? Vou mostrar três bens especiais pra você ficar ainda mais apaixonado pela copos.com. Bom, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, entre agora no site www.copos.com.br. Você vai comprar pelo site, vai receber na sua casa. Se tá assistindo Sky, entrega em todo o Brasil no preço incrível. Vai entrar lá no site e vai conferir esses produtos que eu vou te mostrar agora. Frigideira, olha que bacana, tá? Tem de 20 centímetros, tem de 24 centímetros. Essa aqui, olha só, no fundo dela, ela tem uma indicação de temperatura, ideal pro cozimento. Então é uma superfície termocrômica. O que acontece? Vai aparecendo as cores, tá vendo aqui, ó, dá pra focar? Quando tá bem clarinho, 0 graus, 80 graus começa a clarear, 120 graus começa a mostrar mais a figura. Então você começa até aí a noção de quantos graus está a sua panela. Isso aqui é excelente. Sem contar que é pra fritar aquele ovo sem azeite, sem óleo. Fazer aquele alimento com saúde. Sabe quanto? Essa aqui, vou dar exemplo no preço que você vai encontrar lá no site. Olha só, apenas R$ 119,90. Já é barato, mas com o cupom SKYGASETA você tem 5% de desconto e você recebe em qualquer lugar do país. Faqueiro você encontra também. Ó, tem a família grande, a casa é grande? Esse faqueiro da Hércules, eu vou pegar aqui pra você ver a qualidade desse nox e a beleza desse faqueiro. São 72 peças por R$ 399,90 e você compra agora pelo site copos.com.br. Tem a família menor, o apartamento é menor. Tem um com 42 peças com a mesma qualidade de nox Hércules por apenas R$ 229,90. Lembrando que nesse valor, lá no site você vai colocar o cupom SKYGASETA e vai ter 5% de desconto. Realmente é pra você acompanhar, dá pra também ver os produtos e as promoções através das redes sociais, arroba copos.com oficial. E se você aí do Brasil todo estiver em São Paulo, vem pra Granja Viana conhecer a loja, porque realmente é fantástica. São mais de 10 mil itens num lugar só, quer dizer, na realidade em dois, né? Nesse galpão e no outro que é só atravessar a rua. Já nesse departamento é o seguinte, a copos.com sempre tem o Festival de Vidro, que você também encontra no site. Você já gostou do faqueiro, da frigideira, agora você vai comprar aqui, ó, peças em vidro pra você deixar aquela mesa linda que tá tão em moda, deixar a mesa bonita, receber os seus amigos, convidados com muito carinho e claro, charme como essa aqui. Olha essa petisqueira, gente, que bacana. Pra colocar amendoim, azeitona, sempre é gostoso o petisco por R$ 14,90. Tem outros modelos, olha esse aqui. Também R$ 14,90 e tem mais um modelo que você compra por R$ 14,90. Lembrando que tem o cupom de desconto pra você que tá comprando no site agora. Copos.com.com.br 5% de desconto, põe lá Sky Gazeta, você ainda tem 5% de desconto nesse valor que já é demais. Vou mostrar aqui, ó. Sempre tem, aqui tem cílios de todos os materiais, inox, tem também de silicone, bambu. Eu vou dar exemplo de preço. Vai passeando aí enquanto eu vou pegar uma peça aqui. Olha quantos produtos você encontra nesse paredão. Eu vou dar exemplo de preço. A gente sempre lembra do Sul, né? O Sul que gosta de fazer um churrasco. Olha só que bacana. Essa garra aqui pro churrasco, apesar que o Brasil inteiro faz churrasco. Gente, duas, o par de garras por apenas R$ 19,90. E quem usa uma vez isso aqui no churrasco nunca fica sem, né? R$ 19,90 é o par. Comprando pelo site, colocando cupom Sky Gazeta, tem 5% de desconto. Vai mostrando a loja. Quem tá em São Paulo, vem aqui na rua Gustavo de Comenari, número 21, seja 30 e meio da Raposo Tavares. Lembrando, aberto de domingo a domingo e você tá assistindo a Sky, pode comprar durante a semana inteira pelo site copos.com.br. Entrega na sua casa. Tchau.